Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Peixe, vamos falar um pouquinho do Santos, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos, vamos falar um pouquinho do Peixe, você é torcedor do Santos, deve lembrar que o presidente do Peixe é louco para trazer o Robinho de volta, como todo mundo sabe desde a saída do Robinho, lá para o Atlético Mineiro, o presidente do Santos não parou de tentar contratar o Robinho de novo, toda temporada, todo início de temporada, o presidente do Santos ia no mercado, ia atrás do Robinho, falava com o Robinho, tentava contratar de todo jeito, e no ano que vem não vai ser diferente, mano, assim falou o presidente do Santos, assim informou e assim oficializou o presidente do Santos, que no ano que vem não vai ser diferente, ele disse sim que vai tentar trazer o Robinho de volta no ano que vem, no ano de 2020, para a próxima temporada para ele reforçar ainda mais essa equipe do Santos que está jogando o fino da bola com o Jorge Sampaoli, agora pensa torcedor do Santos, pensa você, pensa o Robinho jogando nessa equipe do Santos com esse técnico que está fazendo milagres aí pela equipe do Santos, mano, o Santos como todo mundo sabe nos últimos anos aí, estava ganhando tudo, deu uma parada, deu uma baixada de nível, não conseguia ganhar mais nada, e agora com o Jorge Sampaoli aí, o torcedor do Santos voltou até aquela esperança, voltou a sonhar com títulos, o Santos é líder do campeonato brasileiro, sim o campeonato é muito longo, mas eu creio que o Santos tem grande chance sim de brigar por esse título do campeonato brasileiro, que vai ser um título muito importante para essa equipe do Santos, se manter no trilho ali, para brigar por coisas maiores lá no futuro, mano, e eu acho também que o Robinho tem grande chance sim de vir e jogar muito bem na equipe do Santos, porque ele sempre jogou bem aqui no Santos, ele sempre se deu muito bem vestindo a camisa do Santos, então eu acho que seria um grande reforço para o Robinho vir para o Santos, porém, mano, tem muita coisa aqui envolvendo o Robinho aí, teve aquele caso que ele foi envolvido há algum tempo aí atrás, que fez ele sair do Brasil e jogar para fora, tem muita coisa envolvida, o contrato do Robinho lá com o Clube Turco vai até o meio de 2020, então para essa contratação sair de graça para o Santos, o Santos teria que esperar pelo menos até a metade do ano que vem para tentar contratar o Robinho, mano, então eu acho que vai ser um pouquinho difícil, por todo esse embrólio que tem aí com a justiça também, para o Robinho estar voltando aí a jogar no Brasil, a jogar no Santos, ele tem grande, como todo mundo sabe, ele tem grande carisma com o torcedor do Santos, ele tem uma grande afinidade com o torcedor do Santos, ele sente sim um grande carinho por esse clube, ele jogou aqui no Brasil também no Atlético Mineiro, mas isso não interfere em nada, o amor que ele sente pelo Santos aí é visível, ele sempre disse, ele sempre mostrou que ele gosta do Santos, então eu acho que sim, se o presidente chegasse e oferecesse uma proposta legal para o Robinho, eu tenho certeza que ele voltaria a jogar no Santos, essa é a minha opinião, cara, só que eu acho que é um pouquinho improvável dele voltar, só que o presidente do Santos disse que vai sim tentar de novo trazer o Robinho no ano que vem, agora imagina a torcedora do Santos ver o Robinho novamente jogando com a camisa do Peixe, seria muito bacana, muito legal, se o Santos conseguir esse título do Brasileiro vai ser melhor ainda, porque provavelmente o time vai manter a base desse ano, então eu acho que o Robinho encaixaria demais nessa equipe do Santos, ajudaria muito o Santos para a próxima temporada, só que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que vai estar acontecendo com essa negociação, né velho, porque o Robinho tem contrato até o meio de 2020, então a gente vai ter que esperar pelo menos até no comecinho do ano ali para ver tudo o que vai estar acontecendo com essa possível negociação, o presidente do Santos tem a vontade, o torcedor tem a vontade, eu tenho certeza que o Robinho também tem muita vontade de voltar a jogar pela equipe do Santos, cara, então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, e eu venho trazer para vocês aqui em primeira mão no canal, achei bacana trazer esse vídeo, porque o presidente do Santos sempre tentou, sempre gostou do Robinho, a torcida do Santos tem uma grande identificação com o Robinho, então eu achei muito legal estar trazendo esse vídeo para vocês aqui, mais informações sobre esse caso eu venho trazer para vocês aqui no canal, só que para isso eu preciso que vocês se inscrevam e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando, demorou? O vídeo vai encerrando aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O vídeo vai encerrando aqui.